Com muito carinho, secretário de Cultura de Jamais do Sul, nosso querido colega Nilson, pode entrar no palco, Nilson. Acompanhado do nosso querido vice-prefeito, use esse microfone aqui, Nilson, por favor. Acompanhado do nosso querido vice-prefeito, use esse microfone aqui, Nilson, por favor. Ele está começando a receber grandes talentos, e você está sendo um dos desbravadores. Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença. O público não é em quantidade, é em qualidade. A qualidade desse povo que recebeu o nosso convite, o nosso chamamento, nós estamos tendo teatros, apresentações, constantemente aqui no nosso off-teatro. E a cultura, a cultura do nosso povo vai mudando. Nós vamos aprendendo cada vez mais a estar recebendo peças, shows. Isso vai cada vez mais abrindo a cultura do nosso município. Então só temos que agradecer o prefeito de campo, que não pôde estar presente, mas deixou um grande abraço para você. Obrigado. Em nome da nossa Câmara de Vereadores, está aqui todos os vereadores. Vereador Milton Robson, gostaria que se levantasse. Vê esse aqui, vereador, por favor. Vereador Rodrigo. Banoli. Nosso vereador também. Nós estamos aqui com o secretário de governo, o Jonas Monales. Gostaria que o Jonas desse um assento. Ou viesse aqui, Jonas, por favor. Faz parte da nossa equipe, viu, Tom? O vereador Erasmo Sermides também. Vem cá, vereador. Está quietinho aqui, só batendo o pau. Não está dando, não tinha ninguém aqui para mostrar o abadilho para o povo. Faz sentido. Vitor, o Jonas foi um grande colaborador para a vinda do seu trabalho aqui em Jandai, da chefe de governo. Canta bem também, viu? E o nosso amigo Nilson Lopes aqui. O Nilson que é o nosso secretário de cultura e tem feito um ótimo trabalho e tem feito de tudo para que a cultura cada vez mais esteja presente em nosso município. O Lauro Júnior está aí também? Outro vereador? A palma está aqui. Vem cá, vereador. Vamos chamar aqui. Vem cá, vereador. O vereador também. Um grande incentivador da cultura nós. Está bem-vindo ao povo, certo? O professor Vladimir Matioli. Vem cá, professor. Ele também é um grande incentivador, nosso diretor do Coréu Estadual. O Vladimir conhece o senhor, é o Gabriel. Também, é o Gabriel também. Estou esquecendo, alguém que faz parte da nossa prefeitura, gente? Aí nós temos grandes músicos aqui também. Pessoas que são ligadas não só à cultura, à música. Está aqui o nosso amigo Oviderso. Eu acho que as pessoas, tem muita gente ligada à música aqui. Tem aqui o Oviderso, que é um grande incentivador da música. Nosso professor William. Nós temos o outro William, que é professor de música, que está aqui conosco também. E eu gostaria que eles se levantassem pelo menos, porque o Tom pudesse conhecer. Tem mais pessoas que são da área musical. Eu gostaria que se identificassem, porque são grandes músicos que nós temos aqui na verdade. E pessoas que incentivam a cultura e a música. Viz perfeito, eu quero dizer uma coisa aqui de público. Quando eu brinquei, quando eu chamei ele de Requião, não significa que eu gosto de PMDB ou de PSDB. Eu não gosto de nada. Eu gosto de um Brasil bem feito, independente de um partido político, mas de gente séria, como esse vice-prefeito, esses vereadores, só que a gente não fala de partido, fala de gente, fala de pessoa. A gente não fala de raça, só da raça humana. E o Requião, o Vlad Ibeiro conheceu, tem muitos anos. Eu tive que dar uma palestra pelo governo do estado, no colégio. Ele tem uns 15 anos aí, você sabe? Iniciado. Eu tinha cabelo na testa, ainda. Bom. Bom te ver, viu? Obrigado. Nilce. Nilce. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós temos uma programação para o ano que vem e em uma das programações nós queremos o tom de volta, o incentivo... O tom do ano que vem, nós devemos estar presente em Jardalha, um projeto da Fundação Cultural Itaú. Ele está trabalhando para isso e nós já cobramos dele a presença aqui o ano que vem. Nós vamos programar e o nosso compromisso com ele é que a gente lote esse antitógio aqui. Porque depois da apresentação do que vocês vão falar na cidade, a próxima apresentação do tom aqui vai lotar isso aqui. Então, a todos vocês que aceitaram o nosso convite, nosso muito obrigado. em nome do prefeito de Dão e da Secretaria e do Departamento de Cultura. Desculpa. Muito obrigado a todos. Pessoal, a gente vai tirar uma fotinho aqui e a gente já vai continuar o nosso trabalho aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu marchar aqui para ficar. Pessoal, vocês que estão lá atrás da foto, mas podem vir também, tá? Faz um sorrisão aí. Todo mundo sonha aí. Olha lá. Ok? Todo mundo. Feito? Obrigado. Palmas para os nossos vereadores, secretários, vice-presidente. A gente vai se ver muito. Obrigado, cara. Valeu, valeu. Um abraço para todos vocês.